Faça como eu, tenha junto de você a medalha de libertação e proteção e também coloque em cima da porta principal da sua casa em sinal do pedido de libertação e proteção da sua casa Adquira o nosso kit com quatro medalhas que serão especiais para você Ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 para adquirir a medalha de libertação e proteção Olá! É muito bom estar encontrando com você no primeiro dia útil da semana para nós podermos sentir o calor, a força do amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo Creia! A vida pode estar sendo difícil, mas com Deus você é mais Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo Santa Tereza de Ávila, em Sina Amar significa ter o propósito de alegrar Deus em tudo Peçamos a proteção para esta semana com São Miguel São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate Cobri-nos com o vosso escudo contra os embustes e ciladas do demônio Subjulgue o Deus, instantemente pedimos E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder Precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas Amém Quando nós lemos a Bíblia, nós temos que pedir o Espírito Santo para que nós possamos entender o que é que realmente Deus quer falar ao nosso coração Isto significa temos que fazer uma leitura espiritual da palavra Por exemplo, no livro de Neemias nós temos toda a reconstrução de Jerusalém que estava completamente arrasada Se nós olhamos somente o aspecto que está ali retratado nós imaginamos estão falando somente de uma construção mas existe algo mais profundo Aqui em Neemias, no capítulo 1, versículo 3 Nós lemos Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas A população da cidade santa estava desolada Triste, desanimada, porque haviam voltado da escravidão que haviam vivido na Babilônia e agora todos os seus sonhos parecem que haviam acabado Estas muralhas derrubadas estas portas destruídas são o símbolo da nossa vida Quantas vezes as paredes dos muros da nossa vida Quantas vezes as portas do nosso coração foram destruídas Nós vivemos esta experiência de desolação Quantas vezes por causa de um erro pessoal Por causa do erro de outras pessoas Pela falta do carinho na família Pelos sonhos que não se realizaram Pela doença, pela morte Pelos problemas financeiros Nós nos sentimos lá para baixo E é aqui que nós descobrimos A presença do Deus Todo-Poderoso Que deseja nos levantar Que deseja reconstruir as paredes da nossa vida E deseja nos dar a certeza Por mais triste Por mais difícil Que estejam sendo ou foram os nossos problemas Sempre Nós podemos nos levantar Reconstruir Recomeçar Não permita que as experiências negativas da sua vida Sejam lá quais forem Tirem do seu coração a certeza Deus quer Deus pode E Deus vai agir em sua vida Durante toda esta semana Eu quero convidar você A permitir que Deus Como aconteceu com Neemias Te faça experimentar A reconstrução da sua vida Que agora Está começando Ó Deus Lá onde existir A desolação A tristeza O desânimo Onde as muralhas da vida Estiverem derrubadas Aonde as portas do coração Estiverem arrasadas Neste momento derrama A tua bênção Dá a coragem Levanta a fé E faz crer No teu poder Amém Fique com Deus Eu tenho a certeza De que neste momento Você está experimentando Deus Te dando a coragem Para viver este dia Como um vencedor Aqui é seu lugar Encontro com Cristo Em nome de Jesus misericordioso E de Nossa Senhora dos Prazeres Eu quero agradecer A toda a nossa família Encontro com Cristo Que foi fiel Com a sua doação Com o quanto pôde No mês passado Muito obrigado É graças a vocês Que nós estamos mantendo no ar O nosso programa Mas nós precisamos Da colaboração De todos Entre Para a nossa família Como Existem vários meios Ligue de segunda A sexta-feira Das 8 às 18 horas Para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou WhatsApp 11 957 71 23 29 E agora Você tem a novidade Do Pix Aonde você faz Imediatamente Sem gasto nenhum A sua doação Ou Você pode se associar Entrando no nosso site Encontro com Cristo .com.br Obrigado Pelo seu coração Generoso A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Hoje nós vamos pedir Que o Deus Todo-Poderoso Possa abençoar A sua casa Enviando os anjos De luz Para afastar Todo o mal Que talvez Tem atormentado O seu lar E para isso Nós vamos entrar Na capela De Nossa Senhora Dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E vamos pedir Que esta água Que vai ser agora Abençoada Aqui e onde você está Se torne realmente Na fonte da benção De Deus Para a sua casa Deus maravilhoso E Deus bendito Abençoe e santifica Esta água Para que possa Afastar de todos Os lares Toda a influência Do demônio As doenças O desemprego As brigas E os vícios Trazendo o Senhor A tua benção E também Os teus milagres Amém Tome um pouco Desta água Que o Senhor Abençoou E agora Eu quero te Abençoar Com a intercessão De Nossa Senhora Dos Prazeres Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão De Nossa Senhora Dos Prazeres Derrame Sobre você A benção Da proteção Para a sua casa Pai Filho E Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os Anjos te protejam E Salve Maria Livro Batalha Espiritual Nem todos acreditam Que o mal existe As batalhas espirituais São uma realidade Pois não é contra homens De carne e sangue Que temos de lutar Mas contra os principados E potestades Contra os príncipes Deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais Que habitam a região celeste Você quer entender O que é batalha espiritual E o mais importante Como vencê-la Leia o livro Batalha Espiritual Que há muitos anos Tem ajudado as pessoas A vencerem as mentiras Do demônio Adquira o livro Batalha Espiritual Do Padre Alberto Gambarini Em nossa loja virtual Lojaencontrocomcristo.com.br Ou pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também nas melhores livrarias Para manter no ar o programa Encontro com Cristo E eu continuar chegando até você Eu preciso da sua doação É muito simples e prático Use a chave do Pix Ou o QR Code E nós vamos continuar juntos Obrigado Aqui é seu lugar Encontro com Cristo